Música Oh 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 Eco Eco Alguns anos atrás Um garoto da terra achou aquele artefato Algumza nos atras Sofreu perdoz Que fez ele pensar que era fraco Mas agora a nossa terra que precisa dele Ele sabe que por isso recebeu os poderes O relógio mudou, a lista atualizou E era hora de lutar contra eles E nós temos que achar o vovô Que é vítima, faremos o que for Meu corpo é mudado Então melhor deixar o volume mais baixo Porque sou, eco, eco Intensa multiplicação com, eco, eco A recolocalização Silicone, eu sou evoluído Recomendo o uso de fones de ouvido Eco, eco, intensa multiplicação com, eco, eco A recolocalização Proteja seus ouvidos ou então saia de perto Eco, eco Eu sei que sou um herói, não tem tempo pra pilão Hora de testar até onde chega o meu tom Muitos aparecem, o volume cresce Eco, 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 parede de som Com esse relógio estou evoluindo Minha forma suprema pode até voar Disco surgindo por todo o meu corpo Agora não tenho que me multiplicar Não podemos fazer do seu jeito Kevin não tem mais uma solução Não ouviu o que eles disseram Quanto mais poder, menos ele tem razão Então, agora estamos frente a frente Só um que irá sair com vida Eu sou o monstro que você criou Uma apiação escondida Hora de desistir, tênis sou Eu vou me ligar de quem me fez sofrer No relógio eu bato, meu corpo é mudado Então melhor deixar o volume mais baixo Porque sou o eco, eco Deixa a multiplicação com o eco A eco-localização Silicon e o som evoluído Recomendo que se eu falte dos meus discos Eco, eco Ele pode ter solução Eco, todo amigo tem perdão Proteja seus ouvidos ou então saia de perto Eco, eco Eco, eco, eco Iron Master na tec O Mini Rap O Mini Rap O Mini Rap O Mini Rap O Cold